Fala aí galera, olá a todos, Fianciato Games soltando mais um vídeo para vocês Chegamos ao que quer que seja que ela Ela nos pediu, Villa Maggiore Onde ela pediu a nossa missão, só que ainda Não é hora de acordar a galera Milho pronto, tamo junto Agora sim É hora de acordar a galera, beleza Eu estou usando aqui bacalhau, possivelmente, não sei se ele vai virar o mesmo prato Olha como é que nós estamos aqui Temos bastante comida até né Vamos acordar essa galera Bom dia doçura Uma comidinha para você Tá um pouco fome Uma comidinha para você A qualquer hora O nosso queridíssimo Uma comidinha Que tal aqui um... Nunca tive... Esse é um doce Esse é um doce Chegamos, estou ao mesmo tempo animada e ressabiada Estou até começando a ter certas dúvidas É como se deixe para lá Vamos Vamos descobrir o que tem tanto nessa ilha O que ela está me pedindo né Mas eu vou ter que ver se daqui é aprimoramentos Deixa eu ver Tem que ser tábua de bordo Onde que eu acharia tábua de bordo cara Vai Nada... Calma aí filho, relaxa Calma aí filho, relaxa Estou precisando de alguma coisa por aqui né Eu quero explorar tudo o que eu tenho direito Bom aqui não tem nada na verdade né Trancada Parece que a Geri está cuidando bem da propriedade Ele sempre foi o melhor regida que já tivemos Desde que meu pai morreu Mamãe não tem passado muito tempo em casa Parece que a Geri está cuidando bem da propriedade Merda, isso está sendo muito mais emotivo do que eu pensei. Eu amava tanto essa casa, quase tanto quanto eu odiava. Escuta, acho que não vou conseguir entrar lá, mas eu não sei se você for comigo. É muito, não, não vai dar mesmo. Vá sem mim, vou ficar esperando aqui, tome aqui a chave. Ah, e Estela, se você por acaso topar com a minha, antiga caixinha de música, pode trazer para mim? Muito obrigado, não esqueça de que essa casa sempre foi um verdadeiro labirinto. Se você perder a luz, vai ter que seguir a luz. Boa sorte, espero você aqui fora. Ah, entendi agora. Será que tem alguma coisa aqui, gente? Estou apertando aqui, olha. Pelo jeito não. Beleza. E aqui, por exemplo, eu já consigo abrir, será? Porque esse cara é curioso, né? Fechado. É que às vezes ele tem alguma semente, né? Vamos lá. A luz vai indicar para onde... A luz vai indicar para onde... A luz vai indicar para onde... E aqui, não. Caraca, que complexo... Apermoral, o TA, eu gostei. Então nem adianta pensar besteira, viu? É muito caro. Não chega. Me cortou a caixinha? Pode me entregar? Perfeito. Dá. Obrigada. Vou guardar comigo. Ah, outra coisa também. Nossa, eu nem lembro que tinha isso. É um manual de construção de uma royale ouro. Lembra que o bingo anual da cidade sempre dava uma máquina dessas como prêmio? Ganhar uma dessas era o meu sonho desde criança. Mas meu pai nunca me deixou participar. Esse manual vai ser muito útil. Eu não usava para a primoral, sem o TA. E eu... Tá, vamos logo voltar para o barco. Quero esquecer que esse lugar existia. Perfeito. Ei, Estela. Eu... Não, deixa eu falar. Eu não sugiro não o meu forte. Estou meio feliz que a vila ainda seja em boas condições. Será que ela está mesmo? Ok. Vamos mudar de assunto. Isso deve ser... Ter notado... Melhorar a sua obra de projeto. Através dela, você pode aprestar elementos decorativos às casas dos espíritos e aos poços. Está na hora de promover este seu TA. Assim que obtiver os recursos necessários, vai em frente. A única maneira de criar tecidos a partir de fios. Vai lá. Ficou pronta o que quer que seja. Olha o tanto cara, que o bacalhau deu. Deu 15. Da hora em. Aqui. Achamos. Visitou sua casa de infância. Está com fome. Vamos ver. Onde que eu vou andar. Dar uma passada. Porque assim, eu já tenho tudo o que você precisa. O que mais falta? Espaço. Eu preciso de quantas tábuas de bolo mesmo? É... Oito. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essas rotas aqui, eu vou deixar elas crescendo por conta, porque assim eu tenho mais tempo para pescar, pelo menos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer mesmo assim, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Boa! Como isso? Parece que é um arranque muito alto de aposição. Beleza! Com isso, agora nós podemos... Finalmente... O que foi? Eu te ofereci naquela hora e você não quis? Dessa vez eu vou estar... Espera aí... Eu ia, né? Eu vou estar amanhecendo aqui um dia... Ué, deixa eu parar com você... É, por enquanto essa aqui é só para os lados, tá gente? Só até eu conseguir arrumar isso. Eu vou cozinhar os dois morangos... Por que eles vão virar teoricamente. Então vamos lá! Vou estar passando aqui, né gente? Para ver se eu consigo fazer essa aprimoração... Que às vezes... É isso que vai permitir que eu construa mais coisas. Perfeito! Agora eu vou dormir... E nós vamos lá para o cara... Beleza! A noite aqui é longa... Deixa eu ver... Se virou uma nova comida... Fruta mesmo! Beleza! Vamos cozinhar... Temos o que tanto aqui... Vamos ver o que ele vira aí... Agora nós vamos... Quero muito aprimorar para ver se eu consigo finalmente... Vamos ver... Vamos ver isso... O que que foi? O que que foi? Mais do que eu já pesco, meu querido? Ok! De novo? Eu imaginei que era uma coisa desse tipo assim... Diferenciada, tá? Bom que para... Para você, toma aqui... Chegamos, ainda não... Demora! Estamos chegando... Chegamos! Bora! Vamos! 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 Aprimorar... Eu não sei... O que eu tinha que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer aqui? Sua mesa de projento... Para obter um bar... Sério? Sério? Que era... Era só por causa disso que eu estava aqui? É... 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 Tá... É... 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 Então... Então... Vamos ver se é isso mesmo, gente... Porque o negócio está insuportável ali... É... 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 Pelo menos eu tirei minha dúvida... Posso voltar agora... As coisas mais ou menos como eram... Tudo bem? E isso vai ficar para o próximo vídeo, gente... Se gostaram, já sabe... Deixa seu like nele... Se inscreve no canal, se não me engano... Comentei no vídeo... Como vocês acharam... Temos mais um encontro garantido... No nosso próximo episódio... De... Espírito Feio... Muito bem? Até a próxima... Falou... Tchau, tchau...